Está clara, uma história muito triste e a gente já vai chamar a Suelen Araújo, ela vai entrar agora ao vivo aqui na tela do Fala Espírito Santo, atualizando, trazendo informações sobre esse caso tão triste, né Suelen? Boa tarde. Boa tarde para você, Roberta, boa tarde para o pessoal de casa. A vítima foi identificada como Matheus Silva, de 26 anos. Os familiares conversaram com a nossa equipe e contaram que o Matheus, desde a última segunda-feira, estava desaparecido. Ele seria morador da região da Santa Clara, no centro de Vitória, e, segundo os familiares, foi tirado de casa por criminosos na última segunda-feira. Só que o Matheus não foi assassinado naquele momento. Testemunhas contaram que Matheus foi mantido em um cativeiro e depois levado para o alto da escadaria, onde foi morto. Segundo a perícia, assim que o corpo foi encontrado, os investigadores, peritos da Polícia Civil, olharam, né, analisaram ali o corpo do Matheus e encontraram várias queimaduras. Essa história que já é horrível, Roberta, fica ainda mais macabra. É que, segundo testemunhas, vizinhos, os criminosos fizeram uma trilha com a roupa do Matheus, indicando o local da morte. Onde o Matheus foi morto é um local de difícil acesso, por isso o corpo de bombeiros precisou ser acionado e o Nota Air fez a retirada do corpo daquele local. O corpo de Matheus foi retirado pela equipe do Nota Air e levado para um local próximo à rodoviária de Vitória e seguiu para o DML, onde os familiares poderão fazer o reconhecimento e também a liberação do corpo. Está todo mundo muito assustado, muito abalado. Os familiares contaram que o Matheus já teve envolvimento com o tráfico de drogas, ele seria usuário de entorpecentes. E os pais fizeram de tudo para tirar o Matheus dessa vida. Ele, inclusive, foi levado para um outro estado pelo pai dele para tentar afastar, e uma tentativa de afastar esse menino do mundo das drogas, das amizades ruins. Mas, infelizmente, ele acabou voltando para essa vida e, na noite da última segunda-feira, foi retirado de casa e levado pelos criminosos. O corpo dele foi encontrado, já que, segundo essas pessoas, existe essa trilha com as roupas do Matheus indicando o local onde o corpo estava. É claro que tudo isso vai ser investigado agora pela Polícia Civil, que vai ouvir vizinhos, os parentes e amigos também da vítima. Um caso muito triste, o Matheus Silva, que tinha apenas 26 anos de idade e que, desde a última segunda-feira, era tido como desaparecido pela família. O corpo dele foi encontrado no alto dessa escadaria, que fica na região de Santa Clara, no centro de Vitória, Roberta. É muito triste, né? A gente alerta toda semana, Suelen, sobre as questões de se envolver com o mundo das drogas. Imagina o sentimento dessa família, como você bem disse, trouxe essa informação para a gente, né? Que tentou tirar esse jovem dali da região, levando ele para morar em outro lugar e, ainda assim, não conseguiu, né? Não teve sucesso com essa tentativa. A gente para para pensar no sentimento desse pai, no sentimento dessa mãe. Obrigada pelas suas informações, viu? E agora a gente segue o programa, mudando de assunto.